São Sebastião, cidade satélite a 10 quilômetros do centro de Brasília. Neste barraco de madeira, numa área invadida da cidade, encontramos seu gersino. Além da situação socioeconômica e da água que chega ao barraco, o mecânico sofre um grave problema bucal. Tá, mas qual a relação de uma doença bucal com a água e a situação econômica? O que tem a ver? Bom, para encontrar a resposta, é preciso entender por que gersino não tem um sorriso perfeito. Quando é que surgiu o primeiro problema nos dentes? Ah, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos, mais ou menos. E foi o que que aconteceu? Começou a estragar, começou a dar cara e, né, começou a quebrar facilmente, qualquer coisinha quebrava. Você tinha o hábito de escovar os dentes, aplicar flúor ou não? Não, não tinha esse hábito. Não teve esse hábito? Até porque eu fui criado quase no interior, né. E há quanto tempo o senhor não vai num dentista? Agora eu tenho mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. A CARI contribuiu para a deteriorização de alguns dentes. Por não ter como bancar um tratamento odontológico, gersino tentou resolver a situação apenas com a escovação. Mas já era tarde. Com o tempo, por causa das infecções e inflamações, ele perdeu outros dentes. Agora eu estou com 44 anos, né, os dentes estão estragados desse jeito. Entendi. Alguns estão estragados e os outros? Os outros tem dente quebrado. Tem um dente quebrado, tem um dente faltando. Aliás, estou faltando dente, né. Dente quebrando à toa. Antes da conversa, reparando bem a boca de gersino, a primeira impressão é de que o problema bucal dele está relacionado apenas à má escovação, ao cuidado com os dentes. Mas não é não. O problema nos dentes é fortemente influenciado pelo estilo de vida da pessoa, o que come, como cuida dos dentes, a presença de flúor na água ingerida e o flúor no creme dental. Passa de dente com flúor, ok, gersino tem. Mas água potável, que por lei deve conter flúor, ele nem sempre tem acesso, o que pode ter influenciado para a ação de bactérias que causam diversas cáries na boca e doenças periodontais. Por isso, a falta de saneamento básico é um fator a ser considerado. A água que passa nos canos e sai nas torneiras do barraco de gersino não é a fornecida pela Companhia de Abastecimento de Água de Brasília, a Caesb. No site, a determinação é clara. A água do abastecimento público tem compostos à base de flúor e para o tratamento e fornecimento desta água, a dosagem é de 0,8 miligramas por litro d'água de íon de floreto no combate à cárie. Para ter acesso à água, gersino abriu este buraco de 3 metros de profundidade. A cisterna armazena a água do lençol freático. Essa água que a gente usa para lavar, para banhar e lavar prato, lavar roupa, né? Mas ela tem um mau cheiro que não tem como nem escovar os dentes, nem beber, nem cozinhar, porque o mau cheiro também é terrível. Aqui é uma região de brejo, né? Já teve outros assentamentos antes aqui. Pode ter fossa aí perto, a gente sabe, né? Foi tudo aterrado. Fico com medo de beber dessa água aí e usar essa água para outra coisa. E para escovar os dentes, como é que vocês fazem? É com a água da rua que eu pego, né? Com a água da rua. Da rua. Porque essa água aqui não serve para isso. Para beber e escovar os dentes. Para beber e escovar os dentes. Para cozinhar também, né? Para cozinhar eu pego água fora também. O senhor confia pelo fato dessa água sair na torneira? Na torneira, né? Que é a água da caesma, né? Mas não sabe se tem flúor... Mas eu acredito que é melhor do que essa aqui. A falta de tratamento contribuiu para o surgimento de outras bactérias que causaram uma doença periodontal. Pela denominação doenças periodontais, nós temos diversas entidades. A primeira delas que manifesta é a chamada gengivite. A gengivite é a inflamação da gengiva. Que se dá através do sangramento, do inchaço e tudo mais. Essa gengivite, quando não tratada ou quando não controlada, ela pode evoluir. E aí ela vai afetar uma outra parte, além da gengiva, que é o tecido ósseo que está ao redor do dente. Nós temos perda, reabsorção do osso. E aí, com o tempo, essa perda vai evoluindo até que o dente também seja perdido. O que seria necessário para resolver a situação do senhor com relação aos seus dentes? Primeiramente, uma consulta. Primeiramente, uma consulta. Depois, um milagre. Primeiramente, 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 um milagre. Obrigado.